Dentro dos ensinos brasileiros mais comissados, essa é sem dúvida uma tribo que todo mundo gostaria de fazer. Paisagens paradisíacas e uma beleza natural única. E o melhor, nem precisa sair do Brasil. O vídeo de hoje é sobre Fernando de Noronha. Eu sou Anderson Almena e serei o seu companheiro de viagem por esse destino incrível. Partiu? O arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco. É formado por 21 ilhas no Oceano Atlântico, que tem origem vulcânica. Sendo composto por uma ilha principal de 17 km², que é a única habitada rodeada por diversas ilhas secundárias. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha foi criado em setembro de 1988, com o objetivo de preservar os ecossistemas marinho e terrestre, sendo administrado pelo ICMBio. Em 2001, fui reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade. Cercado por uma rica fauna marinha e por belezas naturais de cair o queixo, Noronha atrai anualmente milhares de visitantes. Como se trata de uma unidade de conservação, Noronha precisa ter regras para visitação, além do controle do número de visitantes ao longo do ano. Existe controle de horário em algumas praias e trilhas, com limite diário de entrada de pessoas. E é justamente o controle que garante com que a experiência em Noronha seja diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Por isso, o papel do ICMBio é também garantir uma boa experiência ao visitante. E isso inclui não ter atrativos lotados. Como chegar? É possível chegar a Noronha por via aérea. O primeiro passo é chegar até Recife, capital de Pernambuco, ou Natal, capital do Rio Grande do Norte. Existem voos diários partindo das principais capitais do país para esses locais. Partindo de Recife. Existem voos diários pela Companhia Azul e pela Companhia Gol. A duração do percurso é em média 58 minutos pela Azul e de 1 hora e 13 minutos pela Gol. A duração do trecho de Natal para Noronha é em média de 1 hora e 20 minutos pela Azul. Noronha está a 545 quilômetros de Recife e a 360 quilômetros de Natal. Se você quer economizar, a dica é ficar monitorando os preços das passagens sem pressa e reservá-la com antecedência para assim garantir a reserva por um bom preço na época em que for melhor para você. Para chegar pelo mar, você pode fazer um cruzeiro a bordo de navios que visitam Noronha de outubro a fevereiro. Melhor época para ir Noronha tem duas estações bem definidas no ano. Uma seca que vai de setembro até março e uma chuvosa que vai de abril até agosto. Sendo que o período de chuva é caracterizado por chuvas esporádicas, intercalando com sol intenso. Eu lembro que quando eu fui para Noronha, me recomendaram ir num período entre agosto e novembro. Isso porque nesse período o mar costuma ficar um pouco mais calmo, então fica melhor até para fazer fotos, para você curtir mesmo a praia um pouco mais. Além de que, esse é um período de baixa temporada, então você pegaria preços muito mais acessíveis do que na alta temporada. Eu lembro que quando eu fui para Noronha, eu fui em setembro, eu passei cinco dias lá. Foram cinco dias de muito sol, eu não peguei nenhum dia de chuva, o mar estava muito tranquilo, muito calmo. Eu conseguia ver os bichos ali no mar, tartaruga marinha, peixes, então com a câmera subaquática, você aproveita muito para registrar muita coisa bonita mesmo. Então, as pessoas recomendaram que eu fosse nessa época, essa época de final de agosto, começo de setembro e eu não me arrependi. Eu acho que se eu voltasse para Noronha, eu voltaria nessa época. O que levar? Alguns itens são indispensáveis. Um par de tênis adequado, protetor solar, roupas leves e por precaução um agasalho, chapéu, trajes de banho, chinelo, óculos escuros, equipamentos de mergulho que podem ser alugados na ilha e muita, muita disposição. Atualmente, existe uma agência do Santander com três caixas eletrônicos, que funciona na ilha das oito às treze horas de segunda a sexta e não faz serviços de câmbio. Recomenda-se fazê-lo no continente antes do embarque. Após o fechamento da agência, as pessoas podem utilizar os serviços de caixas eletrônicos interligados à rede do Banco 24 horas. Nem todos os estabelecimentos aceitam cartões de crédito, por isso é bom levar dinheiro. Passeios Ilha Tur Esse é o primeiro passeio que a maioria dos visitantes fazem na primeira viagem à Noronha. No passeio, o turista terá um panorama geral das principais praias, piscinas naturais e belos mirantes do arquipélago. Durante todo o trajeto, o turista conhecerá um pouco da fauna e flora existente e fará várias paradas para banho de mar e mergulho livre. Utiliza-se bugres, veículos 4x4, embora parte do roteiro seja feito a pé, através das caminhadas por trilhas e praias. O passeio termina com o pôr do sol no mirante do Boldró. Levar tênis, boné, protetor solar, material de mergulho, fotográfico e roupa de banho. Mergulho em Noronha Os mais experientes mergulhadores já afirmaram. Noronha é um dos melhores pontos de mergulho do mundo. E essa afirmação não se dá por acaso. Afinal, são poucos os lugares no planeta que tem a média da temperatura da água de 26 graus e visibilidade de até 50 metros na horizontal. Isso pra não falar na diversidade da vida marinha. É comum se escutar a seguinte frase na ilha. Vir a Noronha e não mergulhar é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Coliseu. Quem nunca mergulhou poderá realizar o batismo submarino. Acompanhados de um instrutor de mergulho a uma profundidade de até 12 metros. Já os mais experientes com o curso comprovado farão mergulhos mais profundos. Passeio de barco ao entardecer Saindo do porto de Santo Antônio, passando pelas praias da Biboca, Cachorro e Conceição, essa última local de parada para banho de mar. Após aproximadamente 40 minutos de navegação, até as proximidades do Morro dos Dois Irmãos, de onde observa-se o pôr do sol. A duração aproximada do passeio de barco ao entardecer é de 3 horas. A seguir, vamos conhecer as melhores praias desse paraíso. Praia do Cachorro Por ser a mais próxima da Vila dos Remédios, essa praia é a mais frequentada pelos Ilhéus. Ela fica situada logo abaixo da fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios. E recebeu esse nome porque ela tem uma fonte de água conhecida como Bica do Cachorro, onde antigamente havia uma escultura de uma cabeça de um cachorro em bronze. No bar do cachorro, há um mirante lindo para apreciar o pôr do sol nessa praia. No canto direito dessa praia, encontramos um dos seus maiores atrativos. O famoso Buraco do Galego, que se forma na maré baixa. Praia do Meio Essa praia é ótima para quem quer tranquilidade. Perfeita para os românticos, sob a luz da lua cheia. Praia da Conceição Essa foi, sem dúvida, uma das praias que mais gostei em Noronha. É uma das mais movimentadas da ilha. Pode-se chegar nela a pé, a partir da praia do meio, ou de carro, pela estrada que sai do centro histórico da ilha. O Morro do Pico compõe um dos mais belos cartões postais do arquipélago. É uma das melhores praias para banho. Praia da Cacimba do Padre Na paisagem dessa praia, banha-se o principal ícone do arquipélago. O Morro dos Dois Irmãos. No verão, as ondas que quebram nessa praia são um espetáculo à parte. Atraem surfistas do mundo todo. Baía dos Porcos Essa praia oferece um dos cenários mais exóticos da ilha. O banho de maio e o mergulho de snorkel aqui são imperdíveis. Em seu canto esquerdo, há um belo aquário natural. Onde vivem pequenos peixes e coloridos corais. Do mirante dessa praia, é possível contemplar o cartão postal mais famoso de Noronha. E aí, tá gostando do vídeo? Então, curte, comenta aqui embaixo com a hashtag PartiuNoronha. Eu quero ver o seu comentário. Praia do Sancho Não é nem um pouco difícil entender por que essa praia foi eleita a mais bonita do país. E por que também já foi eleita a praia mais bonita do mundo. Ela excede qualquer expectativa. A começar pelo seu acesso. A emocionante descida até a praia é feita por escadas. Através de uma profunda fenda natural existente no interior das rochas vulcânicas. A paisagem é cinematográfica. E essa paisagem se completa com uma vegetação exuberante cercada por falésias. Com sorte, entre fevereiro e junho, o turista pode ser brindado com um interessante fenômeno. Duas cachoeiras que se formam a partir da água da chuva e despencam do alto das falésias. Como se não bastasse, é um dos melhores e mais ricos locais para mergulho de Snortel. A gente tem um dos melhores e mais ricos. Mirante e Bahia dos Golfinhos O dia mal amanhece e alguns visitantes já se dirigem a esse mirante. Do alto dos seus 70 metros, é possível observar, na baía de águas calmas e profundas, o movimento da chegada dos golfinhos rotatores. Ah, mas é bom chegar bem cedinho, hein? Logo a não ser do sol. Praia do Leão Essa é a praia escolhida pelas tartarugas verdes para sua desova, entre dezembro e junho, e consequentemente pelo evento do nascimento das tartaruginhas, que ocorre 50 dias após a postura. A praia é um espetáculo e os visitantes se surpreendem com os tons mais azulados do mar, se comparado a outras praias do arquipélago. Praia do Sueste Na maré alta, essa praia é muito visitada para a prática de mergulho e snorkel, devido à presença constante de tartarugas marinhas. A praia possui boias no mar que demarcam a área de mergulho, e é muito importante respeitar essas áreas demarcadas. Praia do Atalaia Essa é uma das praias mais isoladas do arquipélago, e reserva uma beleza cênica impressionante, a começar pelo inconfundível Morro do Frade, e pela enorme piscina natural abrigada junto à praia por uma franja protetora de Recife. Por possuir um ecossistema frágil, há um maior controle que limita os horários de visitação, os números de visitante por dia, e dispõe de um fiscal para orientar sobre as regras de visitação à praia. Na época, eu não consegui reservar para conhecer essa praia. Sugiro que você faça isso com bastante antecedência. A melhor região para se hospedar em Noronha é no centro comercial da Vila, a Vila dos Remédios, perto de restaurantes, lojas e das praias do cachorro e do meio. A dica de ouro é reservar o quanto antes, logo após a reserva das passagens aéreas. Para melhor orientar os turistas e incentivar a qualidade da estrutura de hospedagem no arquipélago, a administração de Fernando de Noronha, em parceria com outros órgãos, iniciou a classificação das hospedarias domiciliares. Para isso, foram criadas categorias cujo símbolo é o golfinho, em vez de estrelas dos hotéis tradicionais. O maior índice que uma pousada pode atingir é três golfinhos. No site oficial de Noronha, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, estão listadas apenas as hospedarias já classificadas pela administração da ilha. Taxas A primeira delas é a taxa de preservação ambiental, conhecida como TPA. Aqui temos uma tabela que mostra o valor que você teria que pagar TPA para passar até 15 maravilhosos dias desfrutando das belezas naturais de Noronha. Mas você vai ter que considerar mais uma taxa. A taxa de ingresso ao Parque Nacional Marinho, Parnamar. O pagamento dessa taxa permite acesso ao território do Parque Nacional Marinho, onde estão incluídas algumas das praias mais conhecidas de Noronha, como a Praia do Leão, a Praia de Atalaia, a Praia do Sueste, a Praia do Sancho e a Baía dos Porcos. E o ingresso é válido por 10 dias. Para te ajudar a evitar filas no aeroporto, dê preferência a realizar o pagamento da sua taxa diretamente pela internet e no site do Parna Noronha. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então é isso, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está indo lá para Noronha, que está meio perdido, que está tentando montar a viagem. Não é uma viagem simples, não é uma viagem barata. É uma viagem que tem que ter planejamento. Então pega todas essas dicas lá e vai fazer a sua viagem. É um destino que eu com certeza voltaria, né? Vou voltar sim. E eu super recomendo este lugar. É um lugar incrível, sensacional. É isso, me segue nas redes sociais, a gente vai se falando e até o próximo vídeo. Partiu?